Muita gente fala, pô, lá nos Estados Unidos, né? Pô, tá ganhando em dólar, tá milionário, né? Mas o aplicativo lá também tem que... Tem que dar uma ralada, né, velho? Tem que dar uma ralada também. Claro, não tem como comparar. Mas uma coisa, cara, que eu tenho percebido, que eu tenho andado de Uber aqui direto, né? Só duas pessoas me reconheceram até agora. Tenho andado por Black. Essa semana só tô andando de X, né? Pra fazer o comparativo. Não, tava rodando só de Black. Caraca, quando eu ia pedir qualquer horário, qualquer lugar... Dinâmico, né? Era dinâmico. Era dinâmico. Entendeu no Black? Essa semana eu tô fazendo o X. Pra ver no final da semana se o X vai ficar dinâmico qualquer tempo, qualquer horário. Isso aí a gente já falava antes, né, velho? É, e só uma pergunta. Quando você tá pedindo agora, você tá pedindo só no X. Quando você vai abrir o Black, ele tá no dinâmico ou eles já tiraram? Não, já tiraram, já. Já tiraram. Falando pra você, mano. Ah, uma dica também, que até pro... Não sei se influencia. Eu acho que aqui é igual. Lá não influencia. Que eu sempre até falei isso no meu canal no YouTube. É, são dois algoritmos diferentes. Um algoritmo pro passageiro e um algoritmo pro motorista. Porque antes era o mesmo. Então, o passageiro pedia, se tava o dinâmico, o motorista já recebia. Entendeu? Então agora, ela tirou isso. Então o que que acontece? Se você tá ali, como o passageiro pediu, tá dinâmico, tirar o aplicativo, esperar um pouco e voltar, ele já diminui um pouquinho. Se fizer a segunda vez, diminui mais um pouquinho. Se fizer mais uma vez, aí acaba o dinâmico. Ah, ele é conforme o perfil. A gente fala isso da nossa mentoria. Conforme o perfil e conforme... Desde a época do multiplicador. A gente fala isso da nossa mentoria desde outubro do ano passado. É, é assim, cara. E eu tenho visto 95% do pessoal do Uber que eu peguei aqui, aqui não, lá no Rio, né? Os caras não olham nada. Nada. É. Tocou na tela, o cara já pum. É. Já aceita. Normal. Os caras não olham nada. Nada, nada. Tempo não olha nada. Só vê... Tem gente que só vê valor. Só vê o valor. Aí vai ver, tipo, três horas... Eu rodo ali na Zona Sul, né? Eu fico ali, pô... Sou da Zona Sul, aí fico ali em Zona Sul, Barra... É... Por ali... Teoricamente é um pouco... Não é tão perigoso, mas, pô... Qualquer lugar hoje, qualquer hora, é perigoso. Tá foda. Os caras não tão nem aí, mano. Tocou, o cara nem olha. Já pum, já aceita, não olha nada. Pra não dizer que nem eu... Acho que dois ou três o cara ficou olhando, assim. E o que eu... Até botei lá no Instagram, que eu ofereci 10 reais pra ele ligar o A, o cara era safo. Porque ele ficava olhando lá, não sei o quê. Esse era um pouco mais malandro. Esse era. Esse era bem... Aí ele falou, cara, eu já tô há uma hora aqui esperando. Quase que eu não vou na tua corrida. Porque ele falou, era de Laranjeiras pra Copacabana. Ele ia receber 12 reais. Eu tava pagando 19,90. Ele ia receber 12 reais. Ele falou, cara, quase que eu não aceito. Mas eu aceitei porque Copacabana tem um movimento maior. Inteligente. E quando tu mandou esse brinde aí, eu vim correndo. Ele é um cara inteligente. Porque ele sabe que vai pegar uma corrida. É. Que não é rentável, vai pra uma região que é rentável. É. Ele falou assim, tá na média, mas eu tô indo pra um local onde tem um movimento por causa do horário e tudo. Eu falei, pô, esse cara aí... É um cara que pensa diferente. É, aí vim trocando uma ideia com ele e tal, entendeu? O carro dele era um Siena. Um Siena... É, acho que um Siena do modelo antigo, né? Mas o cara, gente boa pra caramba, conversava e falava, explicava também. Eu falei, pô, esse cara aí... Esse cara é manja. Entende? Porque a maioria que eu converso, assim... Não sabe nada, né, mano? Mas o aplicativo quer isso, cara. Maioria, né, cara? Ele quer isso, ele quer mais. Mas quanto mais, assim, melhor é pra ele. Porque no nosso mundo, assim, que a gente conversa aqui, conversa com a galera aqui, o pessoal... A maioria é safo e... É que a gente tá numa bolha. Aí tá numa bolha. Cara, mas vou te falar... É uma minoria, cara. É uma minoria, não. A gente... É uma minoria. A maioria... Não, cara. É aceita... A gente mesmo tá fazendo a mentoria. A gente vê que o pessoal vê muito valor, não vê a questão do tempo. Minuto, embarque, desembarque. Vai lá e aceita. Cara, e isso... Quem acompanha os canais, quem vai praticar todos os dias, tem diferencial. Mas, infelizmente, é a minoria. É a realidade, cara. Lá é assim, também... Lá também é a mesma coisa. A gente não tem nada, mas o pessoal vai aceitando uma atrás da outra, entendeu? Eu tenho ali... Eu uso... Aí tem que usar o destino, né? Pra poder tentar ali... Ficar dentro de uma área. Ficar dentro de uma área de manhã que eu rodo ali, né? Eu tenho o meu quadrado ali de manhã que eu fico. Mas é aquilo que eu falo. Se eu pego uma corrida... Errada. Errada, entendeu? Cara, igual antes, cara. Já me ferro, entendeu? Ainda bem que ainda tem o destino infinito. Se não tiver, você ia ferrar mais. É, mas aí eu fico ali, entendeu? Às vezes, porra... Passageiro tá vindo, já dou um startzinho ali. Se for muito ruim, irmão... Aí eu meto o pé mesmo. É igual a gente fazia antes. Porque vai estragar o meu dia total, entendeu? A gente fazia muito isso. Porque eu tenho ali de 4 da manhã, né? Que eu começo ali de 4 da manhã às 9. Pra fazer o meu dia. Se eu não faço ali, pelo menos um miolo ali, já era. Eu perdi o dia porque de tarde, pô, é sorte. Total sorte, né? Porque não tem como você se entrar. E de manhã é só aeroporto, né? Ali em Santa Mônica e tal, só aeroporto. Se eu pego uma corrida ruim, já estragou o meu dia. Se eu pego uma segunda-feira que é bom, uma corrida dessa... Então, no seu faturamento, o foco é amanhã acertar. Se você não acertar de manhã... Aqui a gente consegue corrigir, cara. Na verdade, a tarde é mais fácil pra corrigir que de manhã. O movimento aqui à tarde é muito melhor. Não, de tarde eu rodo assim, eu vou pegando, vou pegando, entendeu? Porque é tudo parado mesmo. Subindo, descendo, norte, sul. Pra onde eu for, vai ser tudo engarrafado. E esse quadrado que eu trabalho lá, eu subo por um caminho mais curto e desço por um mais longo. E os dois caminhos não tem trânsito, né? Então, e a outra parte da cidade toda, que é ali, movimento 5, 6, 7 da manhã, né? O pessoal indo pra escola, trabalha, é tudo parado. Mas esses caminhos que eu faço, não tem trânsito, né? Onde eu consigo tirar ali o dinheiro. Contra-fluxo. Contra-fluxo. É, isso aí. É o que a gente fala pro pessoal, no trânsito é melhor rodar contra-fluxo. Melhor fazer umas corridas, amarrar ou menos, mais faturar bem do que pegar uma no trânsito e... Ah. É igual, eu prefiro vir pegando várias corridas do que pegar uma direta. Se eu pego uma direta, eu mato minha manhã. E aí, eu vou pegar uma direta.